Direto da redação Nós estamos ao longo de toda a semana aqui com reportagens especiais sobre a Operação Lava Jato que foi a operação de combate à corrupção mais prolongada da Polícia Federal e que está completando 10 anos. Uma operação controversa que implicou na prisão de pessoas, na apreensão de dinheiro, recuperação de dinheiro mas que revelou também um grande conluio entre procuradores da República e o juiz e a magistratura no sentido de obter confissões por meio de delações premiadas muitas vezes de forma à margem do que estabelece a lei e que levou à anulação de várias sentenças. A Operação Lava Jato com a Força Tarefa que funcionou em Curitiba foi comandada pela Vara Federal de Curitiba, o Ministério Federal de Curitiba e que alimentou muito o noticiário na imprensa. E os pesquisadores agora fizeram um levantamento nessa série de reportagens que você vai conferir agora mostrando que a imprensa não fez uma cobertura da Operação Lava Jato. A imprensa brasileira, a imprensa corporativa, ela foi uma porta-voz da Lava Jato e ela servia como o elemento propulsor para os abusos cometidos pela Operação Lava Jato no sentido de angariar o apoio popular e promover uma espécie de miatização dessa operação. E a imprensa, portanto, hoje ela está no divã. Ela também, ela foi usada, porque muitas vezes os procuradores plantavam notas na imprensa, essas notas, elas criavam situações com base nessas notas que eram plantadas, ali se desencadeava, deflagrava a Operação Policial. Então assim, é uma história pra lá de controvertida que coloca não a imprensa apenas no divã mais uma vez, mas que ainda vai mostrando o seguinte, que imprensa, Ministério Público Federal e setores do judiciário estabeleceram ali um grande elo no sentido de criar uma situação que expôs de forma muito negativa o judiciário brasileiro, o Ministério Público, os órgãos de controle externo no Brasil e que se revelou, na verdade, uma tentativa de demonização da política para criar um sentimento de antipolítica para não ter, num segundo momento, então, propiciar candidaturas de promotores, de juízes que almejavam a conquista do poder. Mas vamos agora aqui focar nesse papel da imprensa na Operação Lava Jato na reportagem que você vai conferir agora com Cristiane Ribeiro. Durante os quase sete anos de Operação Lava Jato, os noticiários veicularam informações vazadas, documentos sigilosos e delações premiadas que eram tratadas como provas de crimes. Para especialistas, a imprensa se omitiu ao não jogar um olhar crítico sobre os fatos. Na avaliação de Ana Mielke, coordenadora executiva do Intervozes, coletivo de comunicação social, a imprensa agiu como porta-voz da Operação Lava Jato de forma tendenciosa. O que saía nos jornais era aquilo que a força-tarefa da Lava Jato queria que saísse. Os jornais brasileiros se tornaram porta-vozes daquela operação e daquela força-tarefa. Não foram apenas erros de apuração, erros na produção do conteúdo jornalístico. Havia ali uma tomada de decisão editorial. A informação que estava sendo transmitida por esses veículos era tendenciosa. Segundo o professor de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Rogério Cristofoletti, a imprensa brasileira tratou a Lava Jato como um espetáculo e sem olhar crítico. Para ele, o noticiário acabou interferindo na condução das investigações e nos resultados. Não dá para isentar a imprensa ou o jornalismo brasileiro de uma maneira geral dos resultados e da repercussão e do volume que a Operação Lava Jato teve no imaginário político brasileiro. O jornalismo brasileiro, de uma maneira geral, cobria a Lava Jato com bastante eslumbramento e com bastante dependência das informações que eram passadas pelas fontes ali ligadas ao judiciário. Sem o devido contraponto, sem um questionamento mais duro. Eu costumo dizer que o jornalismo brasileiro não cobria mais a Lava Jato, ele dava cobertura. Também na avaliação do professor de criminologia e direito penal da Universidade de São Paulo, Maurício Dieter, a cobertura midiática interferiu na operação. Segundo ele, não haveria Lava Jato sem a colaboração da imprensa. Não só a ligação entre a imprensa e a justiça modificou isso, como os próprios procuradores na época diziam, né, que a mídia era parte do processo. A mídia se deixou manipular porque isso gerava aplauso e atraía cliques e olhares. Ele é artífice da Lava Jato, não teria Lava Jato se não fosse a colaboração entusiasmada da mídia em comprar as narrativas, muitas das quais completamente falsas, né, ou inventadas ou manipuladas pela autoridade pública, particularmente pelo Ministério Público Federal aqui no Paraná. Na avaliação atual do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o saldo da operação foi negativo. Ele acredita que as instituições falharam muito e que o apoio midiático sobre os casos acabou inibindo até mesmo ações da Suprema Corte. Lograram um apoio público muito grande, um apoio de mídia. E eu tenho a impressão que esse apoio de mídia teve também um efeito inibitório sobre o Supremo Tribunal Federal. E havia essa força de Moro, de sua equipe lá, mas também da Procuradoria Geral. E é capaz que o tribunal, naquele momento, não tenha tido a leitura devida de todas as questões envolvidas do ponto de vista político. No próximo episódio, você vai saber mais sobre a Vaza Jato, uma série de reportagens que trouxe conversas vazadas que colocaram em xeque os métodos da Lava Jato. Com a edição de Daniel Ito e sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara, Moreno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho